Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da liberação de apostas esportivas no Brasil. O Lula regulamentou os sites de aposta esportiva por aí. Em tese, pode também ter casas de aposta esportiva físicas também, mas lembra, isso aqui não é a liberação de cassinos e jogos de azar, tá? É a liberação de apostas esportivas, ou seja, você que entra nos sites para apostar num resultado de um jogo ou em alguma coisa desse tipo. E como é esperado, a regulamentação dessas apostas não vai mudar em absolutamente nada a possibilidade de ter mutreta nos jogos, de ter combinação, não muda em nada isso. A única coisa que tem de relevante aqui é o governo vai taxar o dinheiro. Então, o que antes você recebia muito mais do que o governo, agora quem vai ganhar todas as apostas é o governo. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Volto Elia arrependido, faz os 50 em números romanos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o que está acontecendo aqui, né? O Lula, ele já está, já haviam falando disso há algum tempo, porque o governo quer arrecadar mais. O Lula, meu amigo, todo o objetivo dele é tirar dinheiro da sociedade brasileira, é arrecadar o máximo possível, né? Então, já estavam de olho nesse negócio de apostas online, porque, como vocês podem imaginar, é um mercado que está crescendo muito no Brasil. O pessoal aqui no Brasil adora apostar em time de futebol, nessas coisas e coisas e tal. E a loteria esportiva aqui no Brasil ficou defasada, ficou muito velha, muito antiga. Aposta online é muito mais dinâmica a coisa. Então, o Lula resolveu regulamentar esse troço. E a promessa que ele fazia, vocês lembram disso, né? Não porque tem golpe, porque teve um jogador tal que estava vendendo resultado para não sei quem, não sei o que lá, e querendo tomar cartão vermelho e tal, coisa e tal, para influenciar apostas, não sei o que lá, mas a promessa é que a regulamentação das apostas iria resolver esse problema. E é o que eu falo sempre. O governo não resolve nenhum problema. Tem zero problema que são resolvidos pelo governo. Desculpa, tem um problema que é resolvido pelo governo, que é o problema de botar dinheiro no bolso dos políticos. Esse problema o governo resolve bem. Enche o bolso de político de dinheiro. Fora isso, não resolve nenhum problema. Vai continuar todas as tretas de gente se vendendo para fazer resultado nas bets. Vai continuar tudo a mesma porcaria. Só que agora a sua chance de ganhar dinheiro apostando diminuiu, né? Primeiro, olha só, é quase 50% de imposto. Ou seja, o que você ganhava, a maior parte agora vai para o governo. Como é que funciona isso? Quando você bota dinheiro na sua conta, lá na empresa de bete, de aposta que você usa, 18% daquela grana já vai para o governo. Então, 18% do que você depositou, botou R$100 lá, R$18 já vão para o governo, fica só R$82 para você. Você não vai ver isso. Na sua conta vai estar o total ali. Mas, o que acontece? A empresa de jogos que gerencia essa grana, ela vai ter que pagar isso para o governo. Então, o que ela vai fazer? Ela tem que te tirar esse dinheiro. Como é que ela faz isso? Ela faz mudando os odds, né? Você sabe que cada aposta que você faz tem um odd, um tanto que você ganha se você ganhar aquela aposta. E esses odds, eles não são necessariamente parelhados. Se fossem perfeitos os odds, uma aposta, por exemplo, que para um lado desce 0,5, para o outro daria 2, porque seria exatamente o inverso. 1 sobre 0,5 é 2, aí é certinho. Não dá isso. Por quê? Porque a própria empresa de aposta, ela já tem que ter o lucro dela. Então, ela já bota uma diferençazinha ali que é para ela ter o lucro dela naquilo ali. Então, agora vai ter que botar um negócio maior. Por quê? Porque tem que tirar a grana do governo, tem que pagar os 18% para o governo. E aí, depois dessa coisa toda, vamos para que você ganhou a aposta. Se você perdeu a aposta, você só perde 18%. Não, você perde tudo, né? Se você perdeu a aposta, você perde tudo. Mas o governo ganha só 18%. Agora, se você ganha a aposta, então você apostou em alguma coisa, ganhou aquela aposta, beleza, uhul, me dei bem. O que vai acontecer? 30% vai para o governo, meu amigo. Trintão, na dura, na bucha. E mesmo que isso não saia do seu... Isso aqui vai sair do seu bolso mesmo, tá? Eles vão descontar lá 30% de imposto sobre ganho. Mas é aquele negócio... Na verdade, não foi 30%, foi 50%, porque já tinha 18% antes que você não viu ser tirado de você, porque isso ficou embutido lá no odd da aposta lá do jogo, né? Ou seja, é o que eu falo. O governo olha essas coisas só para tirar... O governo só serve para tirar dinheiro da sociedade. Não ajuda ninguém, não ajuda nada, só piora a situação toda e tira dinheiro de todo mundo, né? O Lula está vendo isso aí como uma vaca sagrada para dar dinheiro. Eu espero que a maior parte das bets não entre no mercado brasileiro. Prefira continuar informal. Porque ela continua informal, ela continua funcionando aqui no Brasil, né? Porque a internet tem essa beleza, né? Você continua podendo comprar e não tem que pagar esses impostos, essa impostaiada toda maluca aí. No mínimo, casas de aposta com bitcoin e outras criptomoedas, você já tem essa vantagem. Você pode fazer tudo lá fora sem precisar pagar essa montanha de imposto para o governo brasileiro, né? Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser o resultado dessas casas de aposta. Originalmente, o pessoal tinha achado até que pela letra da lei que isso valia até para legalizar cassino e coisa e tal, né? E se fosse isso, eu ia achar até bom, porque a verdade é que eu sou a favor da liberação dos cassinos aqui no Brasil, né? Eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas, as pessoas têm o direito de tomar as decisões dela. Você fala assim, ah, não, mas o cassino, o pobre perde dinheiro no cassino e coisa e tal. Meu, deixa o pobre tomar uma decisão dele melhor do que você. Se ele perde dinheiro, é uma pena. Tomar a decisão errada, eu tomo, você toma, todo mundo toma a decisão errada. Então, tem que acreditar nas pessoas. As pessoas são capazes de tomar as decisões boas da vida dela. Lógico, maiores de idade, menores de idade é outra história, mas a pessoa maior de idade toma a decisão da vida dela lá. Então, não tem porquê proibir cassino para as pessoas aqui no Brasil. E, embora isso iria ajudar o governo Lula, lógico, porque cassino dá um dinheiro para caramba em termos de imposto, mas, de novo, ninguém é obrigado a ir no cassino, né? Por exemplo, no caso de aposta na internet, eu não aposto. Já não apostava antes. Agora que eu sei que eu estou dando dinheiro para o Lula, agora que eu não entro em site de aposta por nada nesse mundo, né? Então, essa é a situação. Se fosse para legalizar também cassino, eu seria plenamente favorável. Como é só essa besteira aí, eu acho que é uma besteira essa lei, não vai ajudar em nada. Agora, tem uma coisa, né? Isso aqui permite que você faça apostas esportivas também em casas físicas, né? Então, não duvido nada que daqui a pouco surjam por aí casas físicas com esportes pouco recomendados para as pessoas apostarem, né? Eu não sei, tem corrida de rato, vocês já viram isso? Corrida de rato, corrida de galinha, briga de... Não, briga de galo não pode. Mas tem algumas outras... Alguns outros esportes de animais aí. Não sei. Não sei se encaixa na lei. É um esporte, né? Será que encaixa na lei ou não encaixa? Enfim. Não deixa de ser um cassino esse tipo de coisa, né? Só que a ideia é que não é aquele jogo de azar de dado e coisa e tal que é... Sei lá, né? Eles dizem que isso é mais fácil do cassino manipular os resultados, mas a verdade é que a banca sempre manipula o resultado qualquer que seja o jogo, né? E para o governo é ótimo porque o governo sempre ganha. Não importa quem ganha e quem... Quanto que a banca ganha e quanto que a pessoa ganha e o governo está sempre ganhando nessa história. Muito triste isso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.